A chuva me rega, o sol me bronzeia Eu vou ser capoeira, na maré da arte, na maré de feia A chuva me rega, o sol me bronzeia Eu vou ser capoeira, na maré baixa, na maré de feia A chuva me rega, o sol me bronzeia Eu vou ser capoeira, na maré baixa, na maré de feia A chuva me rega, o sol me bronzeia Eu vou ser capoeira na Marebaixa, na Marecheira Eu vou ser capoeira, na maré baixa, na maré cheiro. Eu vou ser capoeira, na maré baixa, na maré cheiro. Se a chuva me rega, os jovens bronteiras. Eu vou ser capoeira, na maré baixa, na maré cheiro.